Fala galera, peraí que meu cabelo, meu cabelo tá muito grande, meu cabelo Aí agora estamos aqui, mas é hoje eu vou falar sobre um rebolisco que aconteceu comigo Não, um rebolisco não, não aconteceu comigo, não, 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 não aconteceu comigo Acontece com todo mundo, ela tá ali ó, acontece com todo mundo ó Que é um bagulho que eu não entendo, praticamente eu, eu, Tiago Lima, eu não entendo Eu aposto que você agora vai, você fica porra, como é que eu não percebi isso De noite, o YouTube não tem vídeo nenhum Aí vocês vão falando, é como assim Tiago, porra até cara tem vídeo, no mundo inteiro tá postando vídeo Cara, eu sou inscrito em mais de 300 canais, no Brasil né, porque eu não sou muito fã dos gringos Mas assim, nos recomendados não, nos inscrições, vai nas inscrições de noite lá pra uma meia noite Sei lá, uma hora da manhã, entra por aí, sei lá, procurar um vídeo recente de algum YouTube Na aba de inscrições, na aba de inscrições Cara, você, você vai ser, você não vai acreditar, não tem ninguém Só tem aqueles vídeos dos canais, sei lá, sabe aquele seu amigo que tem uns 7 anos Fala, amigo, por favor, se inscreve lá no meu canal, meu canal é de Minecraft É de Minecraft, por favor, aí, esses caras postam de noite, que nem eu, também posto de noite É assim mesmo né Cara, eu não entendo, cara Não tem vídeo nenhum Tem, assim, eu fico vendo esses vídeos aí dos canais pequenininhos Fica aparecendo vídeo aleatório Não é pra você, não é verdade, não é assim mesmo É, ó, e fica aparecendo Só Tenta Neste momento, tá vendo esse vídeo aqui, se tu tiver vendo, se tiver alguém vendo Essa porra, doer muito Se tiver alguém vendo isso Vai lá Inscrições, quando for, lá pra mais Lá pra, depois das 10 horas da noite Não tem ninguém postando Tipo, não, tirando o Leon O Leon, o Leon posta de uma vez que o Leon Coisa de Nerd, por que não sabe O Leon, ele postou Lá pra uma meia-noite Meia-noite Porra, último vídeo que eu vi na vida O Zangado, ele posta também, muito tarde O Inutilismo, que a gente fez uma zoeira aqui no começo Ele já postou vídeo 11 horas da tarde Não, 11 horas da tarde, porra, que nada a ver, cara Que nada a ver, cara É, 11 horas da noite também postou, cara Tem alguns canais que são bem loucos Os caras são loucos, os caras são doidos mesmo O Rado Boa Chu também Que ele tá fazendo uma série lá de Blast of Flores Também tá postando mais 9 horas da noite No mínimo Mas, cara Pode tentar agora mesmo Se tu tiver vendo de noite Que, oh Aposto que tu tá vendo esse vídeo A noite Porque não tem porra nenhuma pra ver Aí tu viu Ah, o Thiago lançou um vídeo Vou ver, vou ver Eu vou postar de noite Eu vou postar de noite E você não vai ter Tá pensando Deve tá assim, ó Porra Tem nada pra ver Ah, Thiago Não tem nada pra fazer mesmo Vou ver É assim que funciona É sempre assim que funciona Comigo é sempre assim Você tá lá Hum Então não tem nada Não tem nada Vou ver um horrível Opa Vídeo de canal pequeno Coisa linda Vou ver aqui É um vídeo horrível Que nem o meu Que nem o meu Meus vídeos Vídeos são horríveis Horrendos Mas Mas pelo menos Tu tem alguma coisa pra ver De noite, não é? Pelo menos tem alguma coisa pra ver Pô É muito bom É muito bom É É muito bom É muito bom, não é? É muito bom Não tem nada pra ver Não tem nada pra ver É tu ver Agora pode deixar o like Pode deixar o like É só isso mesmo o vídeo É muito bom É muito bom É muito bom A CIDADE NO BRASIL